De acordo com a entidade CDL, o Dia dos Namorados foi diferente para o comércio em Francisco Beltrão. Muita gente ganhou presente, as opções foram bem diversificadas, o comércio está sempre ofertando opções e condições. Neste contexto, nos últimos meses, se tratando de consumo, chamou a atenção a elevação na aquisição de bens duráveis nos últimos meses e que somou ao Dia dos Namorados. A gente percebeu que, a princípio, houveram mais vendas em lojas de móveis, eletrodomésticos, que teve uma mudança. Nós acreditamos que é por ter parado o comércio, que alguns dias ficaram em casa, o pessoal, o marido, a mulher, começaram a tirar mais um tempo e avaliar os móveis dentro de casa, o que faltava, e deu uma reagida boa. Para o Dia dos Namorados, aqueles presentes de sempre, cada um presenteou da sua maneira, da sua forma, e também teve uma venda boa. Francisco Beltrão está com a campanha Arraia 2020, que é promovida pela CDL, Prefeitura e outros parceiros. Esta é a terceira edição. O evento teve início nesta segunda-feira, vai até sábado 27. Nas duas anteriores, a gente fazia as promoções nas lojas, nas empresas, e o calçadão era uma consequência. Tinha atividade com artistas locais, com artistas que vinham de fora. Nós tínhamos um evento com comidas típicas, as lojas todas decoradas. Estava, assim, andando para que esse ano fosse uma mega. Por ser os 40 anos da nossa entidade da CDL, a gente estava preparando um ano cheinho. A pandemia deu atraso, mas a gente teve que, tivemos que nos reinventar. Então, agora, nós fazemos a campanha só dentro das empresas, com muito cuidado. Todos, tanto empresário quanto cliente, devem seguir as normas de segurança da vigilância, obedecendo o decreto do município, para evitar a disseminação da Covid, para fazer as compras. As lojas participantes estão identificadas, com cartazes na vitrine e também com adesivo no chão. Aqui elas estão participando, com produtos bons, qualidade, preço. E aí, aqui no comércio, a gente tem o que cada um procura. E uma que a gente também tem a intenção de fazer com que as pessoas comprem em Beltrão, que comprem daqui. Assim, vocês estão ajudando o empresário a segurar que não haja desemprego. E aí, aqui no comércio.